E aí galera, JG21 aí na área, gravando mais um story pra vocês, acabou de chegar do Mercado Livre e me encomenda galera, esse óleo aqui que eu comprei é um óleo pra motor, pra transmissão, ele na minha cidade custava 90, eu comprei no Mercado Livre 120 e pouco, dois óleos desse, e na minha cidade um só era 90, entenderam? Eu comprei 2% e 26 se não me engano, esse é o melhor óleo pra moto dois tempos, pra usar na caixa da moto dois tempos, na parte de baixo do motor, onde vai embreagem e caixa de marcha, esse é o óleo específico pra nossas motos importadas dois tempos galera, pra RMX lá, pra parte de baixo lá, onde tá o pinhão, entenderam? Vai o óleo, esse óleo aqui ó, da Motul também galera, 10,40, um dos melhores óleos, e ele na verdade saiu preço de mobil quase né, quase o preço da mobil, que o mobil aqui na minha cidade tá uns 30 pila também, 28, 30 pila, e é um óleo bem, de bem menos qualidade que esse aqui, esse aqui é bem mais qualidade, bem mais top.